Hoje é quarta, 19 de julho, entra no ar neste momento mais um pré-jogo neste nosso Giro de Notícias. Botafogo e Patronato hoje mais uma partida pela Copa Sul-Americana. O Glorioso venceu o primeiro jogo por 2x0 lá na Argentina e hoje pode perder até mesmo por um gol de diferença que estará classificado para a próxima fase da competição sul-americana. E aí, qual time o técnico Bruno Laje colocará hoje em campo? Bruno Laje ficará à beira de campo? Será Lúcio Flávio? São vários pontos para a gente conversar neste nosso Giro de Notícias de agora. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou de volta. É hora do palpite. Aqui, Estrela Bet, faça seu cadastro, é muito bacana que você entre na melhor parceira que você pode ter. É muito simples, é muito rápido, é muito fácil, você tem que ter mais de 18 anos para fazer o cadastro. Está aqui o link do meu Instagram e está aqui o QR Code para você cair lá na página do Cadastro na Estrela. Gente, está aqui embaixo, se você quiser clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, é só clicar depois naquele link que está na bio e fazer ali o seu cadastro na Estrela. Ajudem o canal do TF, é muito importante. Hoje, às 19h, no estádio Newton Santos, Botafogo patronato pela Copa Sul-Americana. A gente não está tendo aquela mobilização de todos os torcedores, até mesmo pelo placar no primeiro jogo, e a gente tem aquela principal mobilização no Campeonato Brasileiro. Mas a competição sul-americana é um fato que a gente tem que saber. Botafogo tem tudo para conquistá-la, até mesmo pelo que a gente tem visto. Os times são bem limitados ontem. O Corinthians conseguiu passar mesmo, poupando jogadores. A equipe do América Mineiro também passou de uma maneira bem forte em cima do Colo-Colo. E eu acredito que seja mais uma competição onde o título estará entre os clubes brasileiros. E o Botafogo, como é a melhor equipe do Campeonato Nacional, tem tudo. Se realmente dosar as energias, conseguir ali colocar na hora certa os seus principais jogadores, talvez a gente possa ganhar até mesmo dois títulos nessa temporada de 2023. O técnico Bruno Lage conseguiu seu visto de trabalho, mas ainda não apareceu no BID. E devido a isso, ainda não poderá ir à beira de campo. Só se o Botafogo der aquele jeitinho dele assinar ali como auxiliar técnico e ele ficar à beira de campo. Se não for ele, será Lúcio Flávio que comandará a equipe hoje. Lage treinou o time durante dois dias, segunda e ontem. E a tendência é que o Botafogo poupe muitos titulares. Estou colocando aqui agora a lista dos relacionados para vocês. O Botafogo relacionou Adriel, Sombreno, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, Di Plácido, Diego Hernandes, Eduardo Gatito Fernandes, Gustavo Sauer, Hugo, Ingo Gabriel, Janderson, JP Galvão, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perri, Luiz Henrique, Marçal, Segovinha, Felipe Sampaio, Tietê, Tiquinho Soares e Vitor Cuesta. Qual Botafogo, TF, você escalaria para essa partida? Eu iria de Gatito, JP Galvão, já que é o lateral direito reserva hoje. Então nada melhor do que colocar esse menino para jogar uma partida. A zaga eu iria... Olha, vocês vão me xingar, mas eu iria de Adrielson e Sampaio. Pô, TF, mas o Adrielson vai jogar em cima de jogo? Sim, mas vai ser a zaga que deve jogar contra a equipe do Santos no próximo domingo. E nada melhor do que você testar essa dupla de zaga pelo menos durante 45 minutos. Segundo tempo, você volta o Sampaio para a direita e coloca o Cuesta para jogar mais 45 minutos. Mas eu testaria, pelo menos em uma parte do jogo, Adrielson jogando ao lado de Sampaio. E na lateral esquerda eu colocaria o Hugo. Meio campo, Danilo Barbosa, Breno ou Lucas Fernandes. Um pouco mais à frente, o Gustavo Sauer ou o Diego Hernandes. Nas extremas, Segovinha e Diego Hernandes. Não sei o que o técnico Bruno Laje pode fazer. Colocar o Carlos Alberto aberto também. E no comando de ataque, o menino Janderson. Eu iria com esses jogadores. Essa seria a minha escalação para enfrentar a equipe do Patronato. Um time muito fraco do Patronato. Todo mundo sabe das limitações dessa equipe. E o Botafogo tem tudo até mesmo para conseguir um resultado bem amplo. Se colocar até mesmo uma equipe reserva. Hoje é dosar energias. Infelizmente não teremos uma semana cheia para o Bruno Laje trabalhar com as suas principais peças. Hoje a gente vai ter que jogar esse jogo. Mas assim a gente tem que evitar que os atletas acabem se cansando. Hoje é um jogo para você não cansar as suas peças. Testar jogadores, rodar o seu elenco e conseguir a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Hoje eu joguei novamente pela Paramount. Quem quiser ir ao estádio Newton Santos, claro, poderá comprar os ingressos à vontade. Para falar um pouquinho sobre o Patronato, chamo o Leonardo Dantas. Valeu, Léo. Oi Tiago, oi pessoal do canal. Tudo bem? Vamos lá então, né? Analisar mais um. Na verdade, analisar de novo o adversário do Botafogo. Dessa vez o Patronato para o jogo da volta dessa segunda fase da Copa Sul-Americana. Bom, vou fazer o possível para esse vídeo não ficar muito parecido com o primeiro. Já que a gente está enfrentando o mesmo adversário, obviamente, né? No intervalo de apenas uma semana. Então eu vou tentar trazer o que o Patronato, né? Tentar relembrar, na verdade, o que o Patronato fez contra o Botafogo, de positivo e de negativo. E também fazer uma comparação com o jogo que ficou no meio dos confrontos da Copa Sul-Americana. Um jogo pela segunda divisão do Campeonato Argentino contra o Riminásia de Mendoza. Vitória de 1x0 do Patronato lá no Pastinho, né? Bom, se a gente chama o Newton Santos de tapetinho, né? Até em função da música dá para chamar o estádio lá do Patronato de Pastinho por questões óbvias, né? Acho que todo mundo lembra o que foi o jogo de ida. Patronato que subiu uma posição no Campeonato Argentino. Está na gloriosa 11ª colocação da 2ª na Argentina, 31 pontos em 24 jogos. Fora de casa, contando todas as competições da temporada, Copa Argentina, Libertadores e, claro, a 2ª na Nacional, o retrospecto é bastante ruim. Como visitante, são 16 partidas, só 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Só 8 gols marcados e 24 gols sofridos. O triplo mostra que é um time extremamente pressionado e que não dá conta de segurar essa pressão. Num ambiente totalmente diferente do que foi o jogo de ida, com um gramado melhor e com uma arbitragem que dificilmente vai ser tão ruim quanto no jogo de ida, que claramente foi caseira, né? Eu acho que o Botafogo tende a colocar a sua superioridade muito mais à mostra do que colocou na partida de ida. Mesmo que poupe os seus chutulares e que entre com um time considerado reserva em campo. Mas vamos lá, vamos tentar relembrar o que foi, então, o jogo de ida. E vou trazer também aqui alguns detalhes desse jogo contra o Riminásio de Mendoza. Bom, no jogo primeiro lá da Argentina, o Patronato não teve grandes chances. Eu consigo lembrar, sim, de três chances claras e revendo, né? Reassistindo os melhores momentos dessa partida foi mais ou menos o que eu lembrei. Teve o gol anulado, um outro lance de cabeça que não passa tão perto assim do gol do Perre e uma defesa do Perre, uma boa defesa do Perre ainda no primeiro tempo. Todas essas jogadas nascem de uma jogada aérea, de uma jogada pelo alto. Se não o cruzamento direto de algum lateral, eu ia dizer um ponto, mas o Patronato não jogou com pontas, né? No jogo contra o Botafogo. Mas se não o cruzamento de quem estava atuando pelos lados do campo direto para o atacante, pelo menos uma tentativa de inversão, com a bola passando pelo alto em direção a área. Essa talvez seja a grande jogada do Patronato. Principalmente porque naquele jogo não dava para colocar a bola no chão. Então foi o que o Patronato conseguiu arranjar sem ter grande qualidade técnica para fazer algo diferente. Mas essa é, de toda forma, uma característica importante do Patronato. Eu já tinha até trazido isso no vídeo passado, que era uma jogada que eles faziam muito. Além da finalização de média e longa distância. Os chutes de longe não aconteceram contra o Botafogo. A questão dos cruzamentos, portanto, aconteceram. Mas isso praticamente não se repetiu no jogo contra o Riminasa de Mendoza. E por quê? Para mim, por dois motivos. Primeiro porque o gramado estava muito melhor. Então era possível articular a bola, era possível trocar passes, era possível tentar mais passes rasteiros. E contra um adversário muito mais fraco do que o Botafogo. O Riminasa de Mendoza, de igual ao Botafogo, só tem as cores do uniforme. Listrada em alvinegro também. De resto, obviamente, não tem nada a ver. Então o Patronato conseguiu, jogando em casa, com um gramado melhor. E contra um adversário pior, se empurra um pouco mais. Então foi uma dinâmica de jogo diferente. A segunda diferença, para mim, é algo que a gente pode ver se repetir nesse jogo de hoje. Dessa quarta-feira no estádio Newton Santos. Uma mudança tática. Naquela partida, o Patronato jogou no seu tradicional 3-5-2 do esquema. Que foi utilizado em todas as seis partidas da fase de grupos da Libertadores. Contra o Riminasa de Mendoza, no último fim de semana pela segunda hora na Argentina. Ele joga no 3-4-3. Ele mantém a linha de três lá atrás. Mas ele coloca mais um atacante lá na frente. A gente faz uma linha de três, consegue abrir um pouco mais os pontas e espetar o seu camisa número 9. Eu acho que essa é uma possibilidade. Ah, Léo, você acha que ele vai se abrir tanto assim contra o Botafogo no Rio? Se ele quiser se classificar, ele não tem outra opção. Se ele continuar aceitando a inferioridade técnica e ficar plantado lá atrás com pouca gente no ataque, ele vai tomar pressão o jogo todo e dificilmente vai ter alguma chance de classificação. Se o time argentino ainda sonha com uma histórica chegada às oitavas de final da Sul-Americana, vai ter que ir para cima. Como ele vai administrar os espaços que ele vai oferecer ao Botafogo é um outro problema. Mas eu imagino que, taticamente, o time pense em ser um pouco mais ofensivo. Então deve entrar, imagino eu, com um esquema semelhante a esse do fim de semana. E aí vai ter a possibilidade de usar um pouco mais, sim, os jogadores abertos. Então, mesmo que não tenha usado tanta bola alta contra o Riminasa, vai usar os jogadores abertos. Porque, repito eu, nessa teoria vai ter mais jogadores para ocupar os flancos, os lados. Mas o que mais deu certo nessa partida da segunda onda argentina contra o Riminasa foi a questão das bolas em profundidade, justamente porque o gramado estava melhor. Como a bola rolou, não foi necessário articular tanto a bola, ficar trocando passes e nem ficar cruzando a bola na área. Então, a bola rasteira por baixo, rasgando a linha defensiva adversária, entrou muitas vezes. Repito, contra o adversário mais fraco. Mas é bom ficar de olho, porque pode ser uma tentativa. Eles podem se impressionar com o belíssimo gramado do Milton Santos e tentar fazer isso mais vezes. Defensivamente, o Patronato repetiu, nas poucas vezes em que o Riminasa de Mendoza conseguiu atacar, o Patronato repetiu as mesmas falhas que tinha repetido contra o Botafogo. Isso é um ponto positivo. Foi um time extremamente pressionado pelos lados. E aí eu imagino que se jogar no 3-4-3 vai abrir ainda mais espaço. Então, o Botafogo tende a fazer isso. E os lados do Botafogo funcionam sempre muito bem, faz parte do DNA botafoguense. Então, essa é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. E também sofre pelo alto. É mais um time que tem essa característica ofensiva, mas que sofre com isso na defesa. Não foi uma jogada que o Botafogo usou tanto o cruzamento na área. Embora a gente tenha tido um gol de cabeça, não foi uma jogada que o Botafogo usou muitas vezes durante o jogo. Pode tentar fazer isso um pouco mais para surpreender uma defesa que tem problemas nesse segmento. É isso, gente. O vídeo ficou grande, mas eu acho que deu para diferenciar um pouquinho um vídeo do outro, trazendo algumas novidades do Patronato em relação ao último jogo. Fui! Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, canal do TF Feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Fortaleça com like. Hoje é o almoço com TF. Aquela incógnita, se tivermos alguma notícia importante, volto ainda antes do jogo. Caso contrário, apenas às 21 horas com a nossa live pós-jogo, que já está programada aqui no canal. Temos agora o Leozão Memória Alvinegra. Fala, Thiago e todos vocês em casa ligados aqui no pré-jogo de Botafogo e Patronato. É o jogo de volta para o Glorioso confirmar a sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana e assim enfrentarmos na próxima fase a equipe do Guarani e do Paraguai. É apenas o segundo jogo contra o Patronato, então não é um confronto que acontece tradicionalmente contra uma equipe argentina. Então por isso eu vou trazer para vocês algumas vitórias marcantes do nosso Glorioso jogando em casa. E vale dizer que em toda a história contra argentinos são 13 jogos no Rio de Janeiro. Sete vitórias, dois empates e quatro derrotas. Após quatro anos, um argentino volta ao Newton Santos para visitar o Glorioso. A última vez foi em 6 de fevereiro de 2019. E o Botafogo, que recebia o Defensa e Justiça, venceu a equipe argentina por 1 a 0 com o gol de Eric. No atual elenco, apenas o Gatito esteve naquele jogo. O Gatito era o goleiro titular contra o Defensa. Inclusive existe a possibilidade e a expectativa do torcedor do Botafogo de ver o Gatito tendo uma oportunidade como titular contra o Patronato. Já pela Libertadores de 2017, o Glorioso recebeu também na Casa Alvinegra o Estudiantes e venceu a equipe argentina por 2 a 1. Os gols foram de Roger e Rodrigo Pimpão. Dez anos antes, em 2007, quando nós ainda estávamos começando a escrever a nossa história na nossa então nova casa, vencemos o River Plate por 1 a 0 com o gol de Joilson. Naquele jogo, o Botafogo foi a campo com Max, Alex, Juninho e Renato Silva, Leandro Guerreiro, Túlio Joilson, Zé Roberto e Lúcio Flávio. E no ataque, Jorge Henrique e Dodô. De 2007 para cá, foram várias vítimas, incluindo colombianos, paraguaios e até noruegueses. É a vez do Patronato entrar nessa lista. É a vez do Patronato ser mais uma vítima do nosso Glorioso. Espero que vocês tenham gostado dessas recordações. Espero vocês lá no Memória Alvinegra, o meu canal. Tamo junto, TF. Grande abraço para vocês. Valeu, Ui! Valeu, Léo Dantas. Valeu, Leozão, Memória Alvinegra. As redes sociais dos amigos aqui embaixo e também a do Thiago Quintela, a equipe do Canal do TF com todas as suas redes sociais aqui na descrição. É isso, meus amigos. É jogar de uma maneira segura no estádio Newton Santos em busca de mais uma vitória para a gente ficar ali tranquilos pensando agora a sequência nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde nós enfrentaremos a equipe do Guarani lá do Paraguai. Tamo juntos, fiquem com Deus mais tarde ou no horário do almoço, se tivermos alguma informação relevante, ou às 21 horas com a nossa live pós-jogo. Hoje não estarei no Newton Santos, como eu falei ontem, hoje é dia de tirar uma folguinha de uma viagem para o Rio de Janeiro, dosar um pouco a energia. Também estou em modo poupando. Se o Botafogo vai poupar, o TF também vai se poupar pelo menos um pouquinho de uma viagem para o Rio de Janeiro. Tamo junto, beijo, tchau, tchau e fui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho